Olá, boa tarde. Os policiais militares que salvaram a vida da idosa Tereza de Jesus Ferreira Sacramento, de 83 anos, foram homenageados ontem no 10º Batalhão de Polícia Militar. Os agentes receberam medalhas e o reconhecimento do comandante do batalhão, que os parabenizou pela rápida ação. Os agentes que salvaram a refém foram o subtenente Jean-Pierre, o terceiro sargento Correia e o cabo M. Machado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55 tabletes de pasta base de cocaína no para-choque traseiro de um carro na tarde desta quinta-feira, na RJ 161, que dá acesso à Dutra, em Resende. O veículo foi abordado após ser flagrado em alta velocidade e com os faróis apagados. O motorista abandonou o carro e fugiu por um matagal. Um jovem de 19 anos foi preso em Volta Redonda portando uma granada, 22 munições de pistola, 2 rádios de comunicação e anotações do tráfico de drogas. O suspeito seria um dos gerentes do tráfico no bairro Jardim Belmonte. Com ele, também foram apreendidos mais de 4 mil reais. A prisão em flagrante foi feita por policiais militares após denúncia. Ele foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda, onde permanece preso. Nós voltamos no intervalo do Brasil Urgente com as principais informações sobre o interior do nosso estado. Não perca. Até lá.